Sou mais além que voar a pé Daqui pra lá e acordar sozinho Tem uma pedra no meu caminho Que me rasga o pé quando colo com a mão Sou mais o além que voar a pé Daqui pra lá e acordar sozinho Tem uma pedra no meu caminho Que me rasga o pé quando colo com a mão Porque estão todos se medindo Não vou vender o meu revólver Quando sou papo de amor Aperto o cinto mais um pouco Assim mamãe me visse agora E a implorar pra que eu sumisse E se chorando eu me ajoelhasse E lhe implorasse um beijo Me tomaria meu revólver Porque... Mamãe me mirar o meu avó Mamãe me mirar o meu avó Mamãe, mamãe, revólver Mamãe, mamãe, revólver Aham, 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 aham Por que estão todos se iludindo? Não vou vender o meu revólver Quando ouço o papo de amor Aperto o cinto mais um pouco Assim mamãe me visse agora E a implorar pra que eu sumisse E se chorando eu me enjoelhasse E implorasse um beijo Me tomaria meu revólver Por que? Não vou vender o meu revólver Mamãe, 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 mamãe... Amãe...